Fernanda Ramos, Secretária de Desenvolvimento Social, conta pra gente essa ação de cidadania que a Prefeitura vem realizando através dessa parceria com o Governo do Estado, a importância de tudo isso e muitas pessoas também vieram aqui hoje, Fernanda? Sim, Ana, há muitas pessoas em busca dos seus direitos como cidadão, que é a documentação civil e essa parceria com o Governo do Estado que já vem sendo firmada já ao longo dos dois anos aí garantindo a retirada de documentos, documentos obrigatórios gratuitamente e a Prefeitura Municipal de Araripina mais uma vez, através do nosso prefeito Alexandre Arraes, da Secretaria, toda a equipe da Secretaria nessa mobilização para atender esse chamado, fechando a Semana de Direitos Humanos na região do Araripe é bom a gente lembrar que durante toda a semana, de 17 até hoje, dia 22, foi vivenciado na região do Araripe a Semana de Direitos Humanos, promovido pelo Governo do Estado e o fechamento dessa semana está sendo aqui em Araripina então a gente conta com esse apoio do Governo e além disso, fomos além, trazendo outros serviços para a população então a Secretaria de Saúde está aqui presente, a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Educação o pessoal do RG que tira aqui o identificador, da Agência do Trabalho, Carteira de Trabalho então todo esse mutirão foi para trazer aos nossos Araripinenses a possibilidade de regularizar seus documentos então o pessoal do RG, a Secretaria de Educação